Nesta edição, o SISU vai oferecer mais de 57 mil vagas em 68 instituições. Pode concorrer quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio em 2017 e tirou a nota da redação acima de zero, como é o caso da Tainá, que já está aqui fazendo a inscrição e quer ingressar no curso de enfermagem. Tainá, por que você escolheu esse curso? Na realidade, o curso que eu quero mesmo é Medicina, só que a minha nota ainda não foi suficiente para eu poder me candidatar. Então, eu escolhi uma área que é mais próxima à área da saúde, que foi a enfermagem, e ainda vou continuar tentando cursar Medicina, tanto aqui no Brasil quanto fora. E você acha que o SISU dá mais oportunidades para quem quer ingressar em uma universidade pública, em universidades estaduais? Sim, eu acho que é uma oportunidade única para quem não tem certas condições de pagar uma universidade particular ou até mesmo fazer um curso no exterior. Eu acredito que o Enem dá várias oportunidades para essas pessoas de realizarem um sonho ou então até mesmo ingressar no mercado de trabalho. Todo o processo de inscrição é feito exclusivamente pela internet por meio da página eletrônica do SISU e totalmente gratuito. É necessário informar o número de inscrição do Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada. Quanto antes ele se inscrever, melhor ele vai conseguir se situar dentro dos cursos de opção dele. Então, a gente recomenda realmente que ele se inscreva quanto antes e acompanhe ao longo do processo.